Shalom a todos, graças e paz. Meu nome é Fernanda, eu faço parte do Corpo de Pastores da Igreja Batista Emanuel, sou pastora de intercessão e junto com os demais pastores nós começamos hoje uma série de mensagens. Essas mensagens que vão trazer refrigério, direção, que vão edificar cada um de nós nesse tempo, onde mediante esse decreto que foi liberado, não é? Para que as igrejas suspendam os cultos, evitem aglomerações. Então nós queremos nos preservar e queremos preservar cada um de vocês, mas também não queremos que vocês fiquem se receber o alimento espiritual, que entendemos que é isso que de fato sustenta o povo de Deus. Nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido, com as nossas motivações alinhadas com o reino de Deus. Então, cada dia um dos nossos pastores estará aqui para liberar uma palavra que será uma palavra-chave para o teu coração e receba essa palavra com muita alegria. Abre os seus ouvidos, abra o seu coração, para que o Espírito Santo possa se manifestar na sua vida através dessa mensagem, que apesar de curta, apesar de ser breve, eu tenho certeza que ela vai ter um peso de relevância para a tua vida nesse momento que nós nos encontramos, aonde o mundo se vê tão assustado, não é? Nós precisamos sim dar a devida importância para essa situação, a questão do coronavírus, tá? É grave, mas nós precisamos olhar ainda mais para o nosso Deus. Então, a palavra que nós vamos trazer aqui é uma palavra que possa alinhar o teu coração com o coração do Pai. A palavra que nós queremos liberar sobre cada um de vocês é uma palavra que traga motivação, mas acima de tudo, edificação, que venha estruturar o teu coração, que você possa passar junto conosco diante dessa situação, entendendo que sim, é uma situação de conflito, de adversidade, mas maior é o nosso Deus, nós precisamos crer nisso, amém? E eu quero fazer uma palavra meditando sobre essa situação que requer tantos cuidados, que requer que a gente esteja fortalecido, que a nossa alma esteja em paz, eu separei uma palavra a respeito da vida de Paulo, o apóstolo Paulo, não é? Que fala lá no Novo Testamento, tanto sobre a vida desse grande homem. Eu separei um trecho muito especial, que é um trecho que fala que o próprio Paulo, relatando algumas das situações em que ele esteve, situações de extrema adversidade e como que ele as venceu. Então, eu quero trazer essa palavra para você, para que você possa colocar isso em prática na sua vida, nos dias de hoje, alinhando com essa situação ao qual todos nós estamos vivendo. A palavra está lá em 2 Coríntios, a carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11. Lá no versículo 24, eu vou ler, tá? Abre o seu coração nesse momento, se você quiser anotar, para depois você continuar meditando essa palavra, para que a gente possa entender. Diz assim, no versículo 24, Paulo diz, É um trecho bem extinto, mas eu quero enfatizar essa parte aqui do versículo 26, aonde ele diz diversas vezes que ele estava em perigo. Ele diz, estive em perigo. E ele vai citando, tá? Versículo 26, capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios. Por que esse trecho me chama a atenção? Porque nos dias de hoje nós também corremos perigo. Qual que é a diferença que fez Paulo vencer essa grande adversidade? Não foi uma só. Nós estamos falando de uma situação de risco, sim, que requer cuidados, requer muita atenção, mas também é um perigo iminente. Trazendo essa palavra de Paulo para os dias de hoje, o que eu quero? Você não vai combater o coronavírus sozinho, mas você vai encontrar uma motivação para passar por essa diversidade. Quando ele dizia que esteve em perigo muitas vezes, a gente pode parar e pensar assim, qual foi a chave que fez esse homem preservar a fé dele e vencer todas essas situações? Lá no capítulo 12, a gente encontra a resposta. Capítulo 12, no versículo 8, Paulo diz a Bíblia que Paulo tinha um espinho na carne e esse espinho, ninguém sabe o que que era. A Bíblia não fala especificamente do que que se tratava, mas a gente sabia que era algo físico. Então, era algo que incomodava muito Paulo. Então, ele ora três vezes ao Senhor e diz assim, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Em algumas versões diz para que se retirasse de mim. E aí, no versículo 9 do capítulo 12, Deus responde, Jesus responde a Paulo. Ele diz assim, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que chave. Eu oro a Deus para que você esteja entendendo essa mensagem nesse momento. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em um habite o poder de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Paulo está nos ensinando o que que acontece quando o homem se considera fraco, mas que ele busca ao Senhor. A Bíblia relata que um homem fraco que busca ao Senhor, o próprio Deus faz com que o poder dele se aperfeiçoe na fraqueza desse homem. E lá na frente ele diz assim, pelo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. É essa mensagem que eu quero dizer para você, que eu quero deixar para você, que eu oro a Deus para que o Espírito Santo revele a você, que essa palavra possa abraçar o teu coração e criar raízes profundas para que você possa viver essa realidade. O que que acontece quando nós entendemos de fato que somos fracos, mas nós permitimos que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Então, nesse momento, nós somos fortes. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ser significa determinar algo. Eu estou determinada a ser forte. Então, diante de toda essa situação, nós não queremos ficar enfatizando, né? Essas adversidades, mas eu quero que você entenda o seguinte, não é a situação ao teu redor que determina quem você é. É o que existe dentro de você que vai determinar e estabelecer quem você é. As situações ao teu redor simplesmente são as situações adversas ou não. Mas você precisa entender que o que vai determinar o seu destino, a sua vida, as suas condições, a sua estrutura, é o que está dentro de você. E nesse caso, se você entender que apesar de fraco, porque por que nós somos fracos nesse momento? Porque nós não temos condições de acabar com esse vírus. Nós não temos condições de, humanamente falando, de paralisar esse vírus. Até que alguém descubra a vacina, até que algo aconteça, nós só podemos orar e fazer a nossa parte. Que isso significa ser sábio, tá? Sejam prudentes. Mas o que nós precisamos entender é que a situação ao redor não vai determinar o meu destino. Eu preciso entender, eu preciso visualizar a luz no fim do túnel. Eu preciso visualizar e orar a Deus, Senhor, comece a fazer algo dentro dessa situação. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela humanidade, eu oro pela minha nação, eu oro pela minha cidade, eu oro pelos meus familiares, meus irmãos na fé, para aqueles que não são meus irmãos na fé, eu preciso orar nesse momento. Então, a oração faz com que aquele que se julga fraco nesse momento, como eu disse, nós não temos condições de mudar. Então, nós somos fracos nesse momento. A oração faz com que o fraco se torne forte, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nesse momento de fragilidade do homem. Então, eu quero deixar isso para você, querido. Em nome de Jesus, não se acomode diante de uma situação adversa. Não deixe uma situação determinar o seu destino. Determine você a situação ao teu redor. Declare, profetiza, exercite a tua fé, coloque a tua fé em ação nesse momento. Se você não tiver condições, junte-se com o irmão pelo telefone, pelo WhatsApp, conversa, mas não paralise, não enfraqueça a sua fé. Todos os dias, nós estaremos aqui liberando uma palavra motivacional para que você permaneça firmado no Senhor. E em nome de Jesus, eu creio que cada palavra que for liberada será uma palavra rema para a tua vida, virar de encontro com a necessidade desse momento. porque eu creio, não tenho dificuldade nenhuma de crer nessa verdade, que Deus detém o poder de todas as coisas. Apesar de tudo parecer que está um caos, a gente olha ao nosso redor e parece que as coisas não vão ter mais saída, eu creio que Deus ainda detém o poder de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, eu oro nesse momento para que o Espírito Santo te abrace, para que você seja confortado, para que você aumente as suas esperanças, para que a sua fé seja acrescentada nesse momento, para que o Espírito Santo se manifeste através de você, para que você seja um portador de boas novas, para que você se levante em oração, em nome de Jesus, para que você declare e profetize sobre as nações, a cura e um tempo de fim, o fim do tempo para essa situação que nós julgamos ser provisória, que é a questão do coronavírus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família e que você possa ser abraçado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Amanhã nós estaremos de novo, aqui juntos, para que você receba um alimento espiritual. Em nome de Jesus.